Bom, Geninho, alguns jogadores voltando, o Luan Pereira talvez seja o único desfalque, mas o Rômulo, que até a última semana estava entregue ao Departamento Médico, o Capa também foi preservado de uma ou outra atividade. O que dá para falar sobre esse time que vai enfrentar o Juventude amanhã? Não, eu dependo de hoje. Você citou bem, esses jogadores foram preservados, principalmente o Rômulo, que ficou um período maior, sem trabalhar, ontem foram poupadas de uma boa parte, o Rômulo, inclusive, saiu no treinamento anterior sentindo um pouco de desconforto, ontem treinou um período muito curto, ainda acusou um pouquinho desse desconforto, mesma coisa em relação ao Capa, os dois treinaram apenas 20 minutos, e eu dependo da movimentação deles hoje, se eles tiverem uma movimentação normal, eles vão para o jogo, se não tiverem, eu tenho que fazer alguma adaptação. No caso do Capa mais simples, entra o João Paulo, e no caso do Rômulo, eu tinha como opção o Luan Pereira, agora vamos ver o que eu tenho ali. Eu tenho uma ou outra por Getúlio, o próprio Lourenço, alguma coisa diferente a gente vai ter que fazer ali. O Geninho, então, agora você vai esperar esse trabalho de hoje à tarde para ver a situação desses jogadores, né? Mas eu te pergunto mais sobre a questão de esquema, né? A gente viu no jogo do Vila Nova aqui, você trabalhando com dois zagueiros, e o time deu uma boa resposta e venceu a equipe do Vila Nova. A tua ideia, por ser um jogo em casa, ter uma juventude que está um pouco mais abaixo na tabela, de repente, a ideia é manter o esquema com dois zagueiros, ou você pode até repensar aí com três zagueiros? Não, posso, de repente, voltar a utilizar uma postura mais ou menos parecida com a do Vila. Apesar de que, se você for ver o nosso aproveitamento com três zagueiros, ele é ótimo, né? Esse time não dá susto. Nós fizemos um levantamento, você vê que o futebol é estranho, né? Nós tivemos vários jogos com três zagueiros, inclusive aqui dentro de casa, e fizemos esse com dois zagueiros. Com três zagueiros, nós estávamos empatando em casa, ganhamos contra Curitiba, contra... Para o Paesandu, poucos jogos. Se você for ver a diferença dos números, é absurda. Eu finalizei metade do que eu finalizo com três zagueiros, metade. Eu fiz metade dos cruzamentos que eu faço com três zagueiros, quer dizer, eu vinha criando ofensivamente muito, muito mais, muito mais. E é nítido que com três zagueiros eu fico mais resguardado. Mas no futebol é isso aí, vale muito resultado. Então você tem que colocar na balança, assim, de repente o fato de que com... Numa mudança de esquema você acabou ganhando o jogo. Vamos ver com calma. Primeiro eu quero ver se eu conto com esse pessoal, se eu puder contar com todo mundo, aí eu faço a opção de ou manter aquele esquema com três, que é o que a gente vinha fazendo, ou usar aquele esquema que eu usei contra o Vila Nova e que acabou dando resultado. Então não está descartado, de repente, a manutenção do esquema do Vila. E mantendo o esquema contra o Vila, as chances do Marquinhos seriam muito grandes dele começar a jogar? Não, se eu for usar dois zagueiros, o Marquinhos joga. Não tem... Essa dúvida eu não tenho. Se eu for utilizar o Marcos, eu for utilizar os dois zagueiros, o Marquinhos entra. Então aí eu não tenho essa dúvida, não. O Juventude, Henrique, o que você pode falar? É um time que vem tentando sair de uma situação incômoda, um time que vem pressionado, bastante pressionado para o resultado, um time que tentou montar um time, tentou investir. Um time assim se torna sempre um adversário bastante perigoso. É um adversário que vem jogar, teoricamente, a gente fala sempre na teoria, marcando, tentando tirar os nossos espaços, foi surpreendido em casa, nós ganhamos o jogo lá, então ele deve vir aqui nos marcando melhor e tentando jogar no nosso erro, tentando jogar num contra-ataque, tentando jogar numa bola parada. Isso torna o jogo sempre perigoso, porque você se expõe. Quando você joga contra um adversário assim, a tua tendência é se expor para tentar buscar o resultado. Mas é uma coisa que nós temos que fazer, se nós quisermos continuar na briga, se nós quisermos continuar aí sonhando, ambicionando a classificação, nós temos que tentar fazer os nossos resultados em casa, melhorar o nosso percentual de aproveitamento em casa, manter aquele bom percentual fora, porque o campeonato está muito complicado, muito estreito, e estamos começando a dividir, se você for ver, ele está começando a dividir de uma maneira diferente, você está começando a dividir dez brigando pelos quatro e dez que vão brigar embaixo, está começando essa divisão. Mas ainda aqueles dez que estão brigando em cima está muito estreito, você tem três pontos de diferença do décimo para o primeiro dentro da zona, vamos falar assim, já que o Fortaleza deu uma fugida, foi o único praticamente que fugiu bem. O próprio CSA tem um pouco de gordura, mas não tanto, não tanto. Mas o campeonato é muito difícil e é fundamental que você pontue. Geninho, boa tarde. Falasse ao final do jogo contra o Brasil em mais reforços aí, em nome do acesso, o que dá para adiantar, além do Jones, que já treina, o que tu pode trazer a mais para essa Série B? É, o que eu falei, o Jones está chegando, eu acho que o Jones vai ajudar. O Jones me ajudou demais no ABC. Ele é um jogador forte, um jogador que joga pelos lados, tanto pela direita como pela esquerda, um jogador que a bola bate nele e fica. E ele tem uma característica um pouco diferente do que nós temos. Ele é um jogador que parte para cima da marcação, aquele jogador que joga só no um, dois. Ele tenta a jogada do mano a mano. E em cima disso a teoria é que nós passamos a ter mais falta na entrada da área, uma aproximação melhor dele com o centroavante, então é um jogador que eu acho que vai nos ajudar. Estamos aí definindo em relação a mais um zagueiro, talvez mais um atacante de área e buscando um lateral. Um lateral é fundamental que venha, porque eu tenho o Guga e não só pelo fato da negociação do Guga poder acontecer ainda. O fato é que eu tenho de ofício só o Guga. Qualquer outro que eu utilizar ali vai ser uma adaptação. Então nós precisamos, sim, um lateral. Claro que a gente esbarra muito na condição financeira do clube. O clube tem limitações. Em cima das limitações do clube você tem limitações em termos de opções de contratar. Você trabalha dentro de uma faixa. Você vai buscar dentro de uma faixa salarial que condiz com aquilo que o clube pode arcar. Mas estamos procurando. Muito provavelmente as inscrições se encerram logo no começo de setembro. É bom que até dia 30 você já tenha tudo isso definido, para que dê tempo desse pessoal ser inscrito e que possa nos ajudar. Que nós possamos ter um grupo um pouquinho maior, que nós possamos ter mais opções. Na hora que você olhar para o banco, de repente, você ter outras opções. No caso de contusão, que agora vai ser uma coisa que vai começar a acontecer, pequenas lesões, muito cartão. Então você tem que ter um plantel um pouco mais inchado e com mais opções para você fazer frente àquilo que os adversários estão fazendo. Tem adversário que tem dinheiro, esse está procurando em uma faixa bem maior. Tem time pagando na Série B, o que time de Série A não está pagando. Tem alguns jogadores aí ganhando altos salários. Estão na briga. Estão na briga e nós temos que enfrentar. Temos que enfrentar com as armas que nós temos e procurar superá-los de alguma outra maneira. Geninho, além do Jones, que a gente já viu treinando, você já citou também as características e o Marcão, que aqui do nosso lado a gente já viu jogando pelo Guarani de Palhoça, dois jogadores também já chegaram nos últimos dias em Florianópolis, ainda não foram anunciados, mas quem sabe possam ser nos próximos dias. O Daniel Amorim e o Gabriel Lima. Esses jogadores, você já observou eles? O que dá para passar de característica desses atletas e eles podem ajudar o Havaí? De que forma? Se eles acertarem, se der tudo certo e eles forem acoplados ao grupo, tentar nos ajudar com as suas principais características. O Daniel, um jogador de 1,93m, com um jogo aéreo muito bom, muito bom, num time que cruza tanta bola para a área, que levanta tanta bola para a área, um homem com um jogo aéreo bom vai nos ajudar muito. É um jogador que, apesar da altura, é um jogador esguio, tem boa mobilidade, bate bem com as duas pernas, é um jogador de área, é um centroavante de área, que vai ser mais uma opção junto com o Rodrigo e com o Beltran. O outro já é um segundo atacante, é um homem que vem de trás, cai pelos lados, é quase que um meia atacante. Seria praticamente aquele meia que encosta no centroavante, que vem de trás, um jogador que nós não temos muito, com muita característica dentro do grupo e pode, de repente, nos ajudar. A gente está procurando buscar jogador dentro daquilo que nós estamos sentindo falta, dentro daquilo que a gente pode, de repente, dentro de uma necessidade de se socorrer. Estamos procurando um lateral que tenha mais ou menos as características do Guga, que seja um jogador com volume de apoio, para que a gente não perca esse volume de lado, no caso de uma necessidade. Então, estamos tentando fazer o que eu falo, estamos tentando, dentro do possível, encorpar o nosso grupo, encorpar o nosso grupo e fazer com que a gente fique cada vez mais forte. Ainda de jogadores que estão chegando do grupo, Geninho, o Jones já está aí, tem mais esses três jogadores que estão fazendo os exames aí, dando tudo certo, ficam? Como você já citou, da possibilidade da procura de um lateral, são cinco jogadores que chegam, automaticamente o grupo já começa a ficar um pouco inchado. Como é que se trabalha para dar uma ajustada nesse grupo, de repente, liberar alguns jogadores, para que a folha também não fique tão inchada e venha atrapalhar ali na frente? Não, isso já está sendo tratado. Claro que com a chegada de uma turma, de repente, sai alguém. E, de repente, equilibra. De repente, o que ganhava, o que sai, vai pagar os que chegam. Então, a gente tenta equilibrar um pouco isso. Nosso grupo, não é que ele é inchado, hoje eu conto com 27, 28 jogadores que eu posso utilizar na frente. Eu tenho metade disso garoto do Júnior. Garoto que está, de repente, assumindo uma responsabilidade que ainda não é a dele. Então, você tendo o garoto no grupo, o garoto nunca te incomoda. Então, se nós tivermos um ou outro garoto que, de repente, vai começar a perder chance de ser utilizado, nós vamos tentar emprestar. Está começando um campeonato aqui dentro do próprio estado, fazer com que esses jogadores peguem um pouco mais de rodagem. Mas o garoto nunca incomoda no grupo, nunca incomoda. Então, o nosso grupo não vai ficar muito cheio, nós vamos tentar manter essa faixa aí de 28 a 30, que dá para tocar tranquilo até o final. A situação do Martinucci, como é que está? O Martinucci é um jogador que provavelmente esteve saindo. Por isso que eu te falo, a saída do Martinucci paga os três que estão chegando. Você for ver em relação a custo-benefício. O que ganhava o Martinucci e o que estão ganhando os que chegam. Então, a gente está fazendo uma coisa muito pé no chão, muito pé no chão, com muita lucidez, para que a gente já não traga mais problemas aqui para dentro do que a gente já tem dentro de campo, que é tentar vencer as partidas. Então, como eu digo, o clube tem uma filosofia financeira, ele tem um limite financeiro e nós estamos tentando trabalhar sem que isso a gente estore isso, sem que a gente traga para dentro do clube mais problemas. Janinho, falando mais sobre o jogo de amanhã, o Juventude, de certa forma, ele vai entrar em campo um pouco impressionado em relação ao que vem acontecendo com ele nessa Série B. O Julinho Camargo, de certa forma, está, de certa forma, recebendo um pouco de pressão por vitórias. Tem torcedor pedindo na cabeça, inclusive, o Julinho Camargo. Eu ia te perguntar como é que fica essa situação de se pegar um time que vem numa certa pressão, vai precisando vencer e o Juventude, acho que, de repente, jogando num certo contra-ataque. Você acredita que vai ser assim o jogo? Eu acho que eu vou precisar vencer até a final do campeonato. Não vai ter aquele jogo que o Havaí não vai precisar vencer. Se eu ganhar aqui amanhã, eu vou precisar vencer do São Bento, depois eu vou precisar vencer o Clássico, porque quem quiser chegar vai precisar vencer. Vai precisar vencer. Então, nós convivemos muito bem com essa pressão, o grupo está muito bem consciente do que tem. Quem quiser chegar vai viver com pressão. Não tem outra situação. Todos aqueles que estão na frente, talvez eu isente hoje um pouco Fortaleza, que está um pouco mais folgado, está vivendo uma lua de mel com torcida, com imprensa, porque conseguiu, pelos seus méritos, livrar. Fora isso, todos os outros nove que estão correndo atrás do décimo ali para cima, todo mundo tem pressão. Basta que você não consiga um resultado. Então, não é isso que vai nos atrapalhar. Nós temos que ter a consciência de que vamos pegar, como você disse, um adversário. E isso vão ser todos os jogos. Nós vamos jogar contra a Juventude assim, depois nós vamos para a Sorocaba com o São Bento, não querendo entrar lá embaixo, querendo chegar em cima. Depois você tem um Clássico. Não tem sopa, não. Só de caldo, que você não precisa de dente para engolir, não. Você tem que roer o osso. Então, você tem que estar com os dentes bem afiados para poder morder o que vem. Não acredito que ele venha todo retrancado, não. Ele não tem uma característica de retranca, mas tem uma característica de marca forte. Talvez um 4-1, 4-1, talvez um 5-4, alguma coisa assim. Mas, com certeza, ele vem com alguma coisa armada para nos incomodar. Tem jogador de qualidade, em Juventude tem jogador de qualidade, jogadores rápidos. Então, com certeza, ele vai tentar nos marcar e vai tentar sair rápido. Vai tentar vir jogando no contra-ataque, uma bola parada. Eles perderam um jogador muito importante numa bola parada, né? Porque batia bem em falta, bom na bola aérea. Mas, com certeza, devem ter reposição. Deve vir o Mikael, que é tão bom quanto. Não bate falta, mas talvez venha até melhor na bola parada. Então, nós temos que estar preparados para tudo. Preparados para tudo e tentar superar tudo isso. O Geninho, até agora, o Havaí, quando estava em situações complicadas dentro de casa, quando não vencia há um tempo, enfim, que tinha aquela pressão, o Havaí voltava a vencer. Mas é aquele assunto que a gente sempre aborda, né? Talvez falta o segundo resultado positivo consecutivo para dar confiança para os jogadores voltarem a jogar na ressacada e para o torcedor também voltar de vez e apoiar os jogadores. Mais ou menos, por essa linha, falta um segundo resultado positivo consecutivo para dar esse embalo? Eu acho que a sequência de resultados é fundamental. Para que você não só vá pegar confiança, vá pegando confiança, mas que você vá subindo na tabela. Eu digo que dentro da situação, você não pode passar uma rodada sem pontuar. Agora, é claro que jogando em casa, você tem que tentar fazer ter os três pontos. Não está fácil. Não está fácil você jogar em casa. Não só em casa, como fora. Não está fácil. Eu acho que o campeonato, quanto mais ele vai chegando na sua reta final, mais difícil ele vai ficando. Todos os jogos. Daqui a pouco nós vamos ver uma sequência muito grande de empates. Porque todo mundo jogando pelo resultado, jogando pelo resultado, as coisas vão se embolando. Mas é o que eu digo, é fundamental que você tente fazer ter o resultado em casa. Você joga num lugar onde você está acostumado a trabalhar, você joga com a torcida do teu lado. Então, você tem que fazer valer isso. Claro que se nós fizermos um segundo resultado positivo em casa, vai ser muito bom. Ogininho, é claro que o empate fora de casa, nunca dá para reclamar, né? Mas como foi com o Brasil de Pelotas, até acompanhava a sua entrevista após o jogo, você demonstrava um pouco de chateação. Porque o Havaí poderia ter matado o jogo já no primeiro tempo e isso não aconteceu. Como é que foi essa conversa com o grupo para tentar fazer que isso seja corrigido? Porque dentro de campo, treinamento, a gente vê no dia a dia, você cobrando muito na finalização, enfim. Mas a conversa, como é que foi, Geninho? Não, terminando o jogo, eu falei para eles que tem jogo que quando você sai fora de casa, você analisa, pô, ganhei um ponto. No caso do Fortaleza, só alguns exemplos. O caso da ponte, você pode falar, pô, ganhamos um ponto. Mas no caso do Brasil, nós perdemos dois. Nós pegamos um, mas perdemos dois. Porque nós somos muito superiores no jogo, não só no primeiro tempo. No segundo tempo, nós perdemos no mínimo três contra-ataques com chance de matar. Três contra um, quatro contra dois. Você faz o segundo gol ali, acaba o jogo. Aniversário com um homem a menos, aniversário que não te incomodava, ele só tinha a bola parada, ele cavava a falta no meio do campo e levantava para a área. Então, não era jogo para se perder. E aí eu falei para eles, eu acho que a vida nos ensina lições todo dia. Nós temos que ser inteligentes o bastante para aprender com essas lições. Nós não podemos cometer de novo os mesmos erros e deixar escapar a mesma oportunidade. Nós temos que ter a consciência, nós trabalhamos bastante, nós vamos ver o vídeo dos nossos acertos e dos nossos erros no jogo, isso é uma prática que a gente faz sempre, para que a gente corrija, corrija os nossos erros e não volte a cometê-los. Porque do jeito que está o campeonato, você não pode deixar escapar essas oportunidades. É simples, terminou a classificação. Se eu tivesse ganho o jogo, eu estaria a quatro pontos do Vila, eu estaria a quatro, cinco pontos do Figueirense, eu estaria a três, quatro pontos do Curitiba. Eu podia perder nessa rodada que eu não saía dos quatro. Então, você vê que falta estão fazendo esses dois pontos. Então, nós temos que ter essa consciência, que nós não podemos errar da mesma maneira. Porque isso, de repente, pode fazer falta lá na frente. Fechou? Fechou. Obrigado, Geninho. E nada a pouco.